Estamos no IFP de Floriano e a Kemely tem recado para dar para os internautas de todo o Piauí, especialmente do Piauí Notícias. Bom dia pessoal, eu sou a Kemely, estudante do IFP de Campos Floriano e venho pedir para que todos colaborem com uma pequena pautação que está acontecendo agora, que terá encerramento até as 18 horas de hoje, para pautarem um aluno que é o nosso representante do IFP de Campos Floriano e também de todo o Piauí, que está agora em um evento chamado FEBRASI, está representando o nosso campus e o nosso Piauí em São Paulo. O nome dele é Elia Júnior, está junto com a professora e tutora Laís Félix e a gente pede que vocês possam votar, se vocês puderem votar, a gente fica muito agradecido porque vai representar não só os nossos campos, mas todo o nosso Piauí. Para votar nisso, o que a gente deve fazer? É só entrar no Facebook, vai lá na FEBRASI, entra no projeto dele, o nome do projeto dele é um projeto de sistema e auxílio para a parada de ônibus para deficientes físicos e deficientes visuais. É um projeto muito bom, Elia Júnior, a gente pede muito que vocês votem, muito obrigada se votarem, viu pessoal? E votem lá, viu? Até 6 horas. Já ficamos florianos, né? E ficamos florianos. Isso. Obrigado. Obrigado.